Eu volto aqui e, como falei hoje na gravação do programa que fiz aqui na TV Senado, que é assuntos de Estado, eu disse que na semana passada eu fui relator do decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, mas a partir do momento que foi aprovado o relatório, que na verdade, no primeiro momento, a aprovação do relatório, ela é, do decreto, melhor dizendo, a aprovação do relatório, ela é mais técnica no sentido de constitucionalidade, as atribuições do interventor, até onde vai a intervenção, então são detalhes, podemos chamar mais técnicos, mas eu, ciente da responsabilidade, não só na aprovação, mas agora também na execução, nas ações dessa intervenção, para que produza realmente resultados efetivos e positivos para o povo do Rio de Janeiro. Então, a partir do momento da aprovação, eu tenho ocupado essa tribuna todos os dias para trazer fatos, para trazer preocupações, para chamar a atenção do governo, da sociedade, para aquilo que tem que acontecer. Então, eu já citei muito aqui, vou citar novamente, que não se pode faltar recursos para isso. Sabemos que no primeiro momento o interventor, ele já tem a competência de solicitar recursos tecnológicos, humanos e até financeiros ao Estado do Rio de Janeiro, agora sabemos que o Estado está numa dificuldade, então vai-se precisar, certamente, mais recursos. Então, nós temos que buscar as saídas, temos que buscar as soluções para que alcancemos e consigamos colocar recursos para não faltar recursos, porque iniciar um plano desse, dessa magnitude, dessa extensão e depois pararmos por falta de recursos, isso seria muito ruim. Bom, isso eu já citei. Falei da necessidade também de nós buscarmos aqui um pacote legislativo, aprimorar legislações para que esse trabalho seja efetivo, mas eu quero aqui, como ontem, até acrescentei ao meu discurso, falando do plenário, eu trouxe aqui um fato positivo que já aconteceu, que foi a prisão de armas e munições. E eu vou aqui reinterar os números do que foi preso num veículo, segundo informações que vinha da tríplice fronteira para o Rio de Janeiro em direção ao complexo do Alemão, nas informações que eu tomei conhecimento. E foram apreendidos 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores, uma granada e 40 mil munições. Então, senador Medeiros, eu vejo o seguinte, um transporte desse volume apreendido não é simplesmente um transporte para comércio. Eu acho que quem estava conduzindo tamanho arsenal é de quem me parece que está se preparando para uma guerra. Porque 40 mil munições? Então, nós temos que encarar isso de maneira muito séria. A apreensão, eu sei que o senhor, nós participamos juntos lá do café da manhã da Frente Parlamentar em Defesa PRF, eu sei que a sua origem é da Polícia Rodoviária Federal, e inclusive foi a Polícia Rodoviária Federal que fez essa apreensão lá na Via Dutra, no Rio de Janeiro. Então, eu creio que temos que acender um sinal de alerta, que já está, lógico. Desde que foi solicitada a intervenção, já há alguma coisa errada. Mas nós temos que estar atentos a isso. 40 mil munições, 12 fuzis. Sabemos que a quantidade de fuzis no Rio é muito grande, mas só nesse transporte, um transporte. Imagine o que, de repente, se conseguiu já passar ou o que se estava pensando em trazer para o Estado. Então, uma ação dessa me mostra que tem gente se preparando para a guerra. Então, nós temos que realmente tomar providência. E aí, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Inclusive, eu quero aqui colocar um pouco da responsabilidade e chamar a atenção. Sabemos que a imprensa, ela cumpre o seu papel de informação, de investigação e tudo mais, mas nós temos que atentar para o seguinte. Às vezes, a gente percebe que, às vezes, há muito mais vontade de se divulgar o que é negativo do que aquilo que é positivo dentro de tudo. Claro que existem os negativos, mas temos que olhar também o positivo. Por exemplo, essa apreensão é uma apreensão positiva. Eu não vi ocupando as manchetes dos jornais essa apreensão de munições, de armas. Hoje, eu recebi, acredito que umas 15 fotos dos soldados do Exército trabalhando duro para a retirada de barricadas de barricadas em comunidades. Soldados com o disco cortando vergalhões de trilho de trem, cortando barras grossas de ferro. Eu vi soldados com um martelete quebrando barricadas de concreto, trabalhando duro. E nós não vimos se falando sobre isso. Já são ações positivas, porque eu já citei aqui, e inclusive fui perguntado nesse programa de televisão que eu gravei hoje na TV Senado, a pergunta que muitos fizeram, e eu já ouvi senadores aqui até também citando isso. Por que o Rio de Janeiro? Bom, eu cito que o Rio de Janeiro tem três pontos aí que devem ser levados de consideração. Primeiro, a geografia, muitos morros. Segundo, a repercussão que o Rio de Janeiro tem, por causa da importância, por causa do conhecimento mundial da cidade do Rio de Janeiro. Qualquer lugar do mundo que você vai, e eu já tive a oportunidade de visitar vários lugares em missões oficiais, a trabalho, como ministro da pesca que fui. Em todos os países, quando você fala que é do Rio de Janeiro, todo mundo fala coisa bacana, chama a cidade de maravilhosa, de linda, querem conhecer. Tem gente que diz, ó, meu maior sonho é conhecer o Rio de Janeiro. Então, é claro que o Rio de Janeiro, ele tem essa especificidade. Geografia, repercussão, e temos o terceiro ponto que é o que eu creio que mais provoque o que está acontecendo, no sentido da intervenção. Nos índices das secretarias de segurança, o Rio de Janeiro é a vigésima terceira capital em violência. É a vigésima terceira. Agora, pelos índices avaliados, assaltos, homicídios por número de habitantes e tudo mais. Mas devemos levar em conta que o Rio de Janeiro, até por causa da sua geografia também, tem um aspecto diferenciado, que é a ocupação de território. O Rio de Janeiro, o problema da violência é a ocupação de território. Aonde você vê, como eu estou falando, se os soldados, eles estão quebrando as barricadas, é barricadas para que a polícia não entre, é para que o Carverão não entre. Então, é o domínio de território o maior problema do Rio de Janeiro. E aí eu quero aqui, aproveitando, também comentar que, e falava da responsabilidade da imprensa, eu vi numa manchete dizendo exército, ficha moradores de comunidade. Essa expressão fichar, ela é um tanto, sabe, eu acho que inapropriada. Porque quando você coloca fichando, dá ideia do quê? E aí eu recebi um comentário que eu achei interessante. Uma pessoa disse assim, eu vou procurar a OAB também, porque eu tive os meus direitos também violados. Sabe como? Eu fui num dentista e me pediram o meu RG, tiraram a minha foto, pediram o meu RG para mim poder entrar no prédio. Então, eu também me senti ali um tanto quanto humilhado. E o outro disse o seguinte, e eu que fui tratado como terrorista. Terrorista como? Eu passei numa máquina de raio-x no aeroporto, minha mala passou pelo raio-x e o meu sapato também teve que ser passado pelo raio-x. Eu estou me sentindo lesado nos meus direitos humanos, então eu vou buscar a OAB. E nós temos que entender o seguinte, não foi fichamento de moradores, cadastro de moradores. Talvez a palavra cadastro não chame tanta atenção. Então, a imprensa coloca como manchete, exército, ficha moradores. Mas como é que funciona isso? Moradores da Vila Kennedy disseram e denunciaram que no final de semana o Exército fez uma operação na Vila Kennedy, na sexta-feira, permaneceu, se eu não me engano, 24 horas e depois saiu, tirou o cerco. E aí moradores denunciaram que de forma tranquila criminosos saíram da favela da comunidade como se fossem moradores. Talvez com o cerco, com a barreira e com o cadastro, ele poderia até sair, porque o militar não vai identificar uma pessoa sem arma, vestida de forma normal e agindo normalmente como um integrante do crime. Mas no momento que você faz esse cadastro, esse criminoso, esse integrante que saiu de forma como se fosse morador, trabalhador, normal, ele pode, mais à frente, entrar num confronto com o Exército, num confronto com a polícia e pode ser filmado, pode ser fotografado. E ele vai poder ser reconhecido exatamente por esse cadastro que foi feito quando ele saiu da comunidade de forma tranquila. Então, por favor, a expressão Exército fichou moradores nas comunidades, eu acho totalmente inadequada. Então, se for assim, eu fui ao Banco do Brasil, na presidência, e mesmo com meu bóton de senador e me identificando como senador, a menina fez o meu cadastro, tirou a minha foto. Eu poderia dizer, poxa, espera aí, senador da República? Já me identifiquei? Então, já pensou? Então, nós teríamos que invocar os direitos aí em outras situações que qualquer cidadão pode passar. Qualquer cidadão pode passar. Então, nós temos que entender que o Rio de Janeiro está vivendo uma excepcionalidade e tem que ser tratado como tal, em situações de cadastro, em situações de averiguação de documentos, em situações de revistas, em situações de confronto, em situações de enfrentamento, é o que está se discutindo. Eu ouvi uma entrevista do general Heleno, que eu conheço pessoalmente e conheci lá no comando do Amazonas, e visitei um posto de fronteira com ele, lá na cabeça do cachorro, e ele falava o seguinte, numa situação dessa de intervenção, só o fato da pessoa estar portando um fuzil já é alvo. Ela já é alvo para ser abatido. Porque quem está portando um fuzil já está com um alto poder destrutivo. Já é perigoso, já é alto poder de periculosidade. E numa intervenção, como é que vai se tratar? Vai lá perguntar para ele por que ele está carregando o fuzil? Então, são discussões que nós temos que enfrentar e eu quero aqui trazer sempre a questão de forma racional. Então, nós temos que atentar a isso. Aí, aproveito, já que eu falei da ocupação de territórios, que é o verdadeiro problema no Rio de Janeiro, eu também quero aqui parabenizar que aqui no Congresso, aqui no Senado, hoje melhor dizendo, aqui no plenário do Senado, nós aprovamos, e me parece que foi por unanimidade, apesar de ter sido uma votação simbólica, eu não vi ninguém que registrou voto em contrário, num projeto do nosso senador Crivella, que hoje é prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O projeto de autoria do senador Crivella, que não é o primeiro envolvendo a segurança pública, ele é um homem preocupado. Ele apresentou o projeto tratando a questão de terrorismo, de colocar como terrorismo certos atos e manifestações. Ele foi autor do projeto que eu, aqui, pude relatar, derrubando as alterações que foram feitas na Câmara, que tornou hediondo o porte de transporte, comercialização de armas de uso restrito. É crime hediondo. Então, esse motorista que foi preso com esse carro lá no Rio de Janeiro, com fuzis, munição, granada, já está enquadrado no crime hediondo, porque a lei já foi sancionada. Então, ele já está enquadrado como crime hediondo, pelo fato de estar transportando as armas de uso restrito. Então, foi um projeto de autoria do senador Crivella. E hoje, como eu falei, foi aprovado aqui o que agora vai para a Câmara, natural, mas eu creio que lá vai ter o mesmo tratamento, aonde a Polícia Federal agora, ela que vai investigar crimes cometidos por agentes que fazem parte do serviço de segurança e também atividades de organizações paramilitares, milícias, etc. E eu disse aqui, fui perguntado pela imprensa ontem sobre isso, eu disse que não diminuem nada os policiais, nada disso. Na verdade, você preserva o próprio policial que mora no Estado, mora na cidade e, na investigação da Polícia Federal, isso vai permitir que se tenha um mínimo de risco de contaminação da própria investigação, porque você vai trazer pessoas que não têm nada a ver com aquele ambiente. E, se fosse diferente, então poderia, além da questão da contaminação do processo, o integrante da corporação que fosse investigar isso, ele poderia sofrer, represá-los, ameaça, sabe onde ele mora, conhece a família dele, então são questões. E o melhor de tudo, ainda o projeto, depois da investigação concluída, o processo é apresentado para as autoridades estaduais e elas é que vão fazer a questão do julgamento e tudo mais. Então, um projeto importante, quero aqui parabenizar o senador Crivella pela sua autoria e aprovado aqui por unanimidade. Quero também aqui citar, e eu já protocolei, deixa eu confirmar aqui, foi protocolado já o requerimento, já foi protocolado, eu já colhi as assinaturas necessárias e já protocolei aqui o requerimento, aonde vai trazer para a votação aqui no plenário a votação de uma matéria, de um projeto que houve lá na CCJ, do qual eu tinha um voto em separado, que é o projeto que trata da criminalização à injúria de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Foi votado lá na CCJ, fomos vencidos, apesar que quero aqui registrar que alguns senadores que assumiram o compromisso de votar com o meu voto em separado, na hora da votação não votaram, não sei a razão, não sei o porquê, não importa. Mas, de qualquer forma, lá terminativo, eu já colhi as assinaturas e vai ser votado aqui em plenário, onde eu quero ampliar o debate. E, ao contrário do que muitos possam pensar, não é por causa de preconceito, não é por nada, não tem nenhum motivo religioso, acima de tudo nesse aspecto. Mas, sim, aonde está o termo na Constituição gênero? Como é que a Constituição define gênero? Existe essa expressão? Gênero ou orientação sexual? Então, é imprecisa essa definição. Como é que o aplicador do direito vai dizer, ah, eu fui injuriado por gênero? Como é que ele vai definir isso? Então, é uma matéria que traz algumas inseguranças, alguns problemas. Então, eu vou trazer para o plenário e nós vamos aqui avaliar, no pleno do Senado, vou ter a oportunidade de falar mais sobre isso, ler o meu voto aqui, aonde, lá na CCJ, o meu voto mostra claramente e faz comparações com outras questões ao redor do mundo envolvendo o mesmo assunto e tipificar isso no Código Penal como crime, sendo que não existe nenhum texto constitucional embasando isso, eu acho temerário isso. Por isso, eu quero discutir a matéria e quero votar aqui no plenário no momento apropriado. Então, senhor presidente, agradeço e é o que eu gostaria hoje de passar ao povo do nosso Brasil, em especial ao Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.